Olha só pessoal, a promoção de final de ano que eu estou fazendo, então é o seguinte, 50% de desconto nos meus livros de tricô, de crochê, vestuários para adulto, criança, ok? São peças maravilhosas, tem adorno, motivos, acessórios, tem pontos em crochê, são livros com mais de 600 itens, também eu tenho, tá? Tem alguns que tem mais de 2 mil itens também, ok? Pontos para saias, para quem gosta de fazer saias, vestidos, então tem peças bem variadas. Com a partir de 60 reais, do dia 1º de novembro até dia 31 de dezembro, vocês podem estar pedindo por e-mail, ok? Meu e-mail vai estar aí na descrição do vídeo. Olá, tudo bem? Então hoje eu vou fazer a segunda parte, né? Do pedido da Sônia de Oliveira, eu vou fazer esse acabamento aqui, que é de 3D, tá bom? Vou fazer aqui com outra cor, para vocês conseguirem visualizar certinho, tá bom? Então vamos lá. Então agora eu vou trabalhar com uma lãzinha, tá? Vermelha, ok? Então eu vou amarrar meu fio bem aqui no topo, tá? Então, se vocês forem fazer com a mesma cor, é daqui que vocês vão começar, tá? Então aqui eu vou amarrar meu fio, aqui assim. Aqui nesse mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, e vou fechar um picô com um ponto baixíssimo. Ok? Agora eu vou trabalhar nos pontos altos aqui, ó. Tá? Aqui. Vou trabalhar aqui na junção, tá? Aqui onde tem um nozinho, aqui no ponto alto, aqui, tá? Aqui na junção, no ponto alto, na junção e no ponto alto, ok? Então é o seguinte, eu vou pegar diretamente aqui, ó, no ponto alto, vou fazer um ponto baixo, novamente mais um ponto baixo, ok? Agora eu vou pegar aqui no nozinho, faço um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, e vou fechar um picô, aqui, com um ponto baixíssimo. Agora eu passo para o outro ponto alto, aqui, pegando dessa forma, tá? E aqui eu vou fazer mais dois pontos baixos, aqui um, novamente nesse mesmo lugar, dois. Agora eu vou pegar aqui no nozinho, ó, aqui no nozinho, vou fazer um ponto baixo e vou fazer um picô. Tá? Três correntinhas, e aqui eu pego as duas laçadinhas do ponto baixo, e faço um ponto baixíssimo. Agora eu vou repetir novamente, ó, aqui no ponto alto, dessa outra carreira, tá? Vou fazer dois pontos baixos, um e dois. Vou pegar um nozinho, aqui, tá? E faço um ponto baixo, três correntinhas, e fecho um picô com um ponto baixíssimo. Ok? Aqui na próxima carreira aqui, tá? Então, aqui no ponto alto, faço dois pontos baixos. Um e dois, ok? Aqui tem um ponto alto, então, vou pegar aqui no ponto alto, e vou fazer um ponto baixíssimo. Ok? Olha só, vai ficar assim. Então, aqui eu tenho que ficar com três picô, e aqui no topo com um picô. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui desse outro lado, tá? Então, eu vou virar a peça assim, ok? Olha só. Então, nesse ponto alto atravessado, eu vou fazer dois pontos baixos. Aqui. Um e dois. Então, aqui, ó, entre uma carreira e outra, fica o nozinho. Então, é nesse nozinho que eu vou pegar, fazer um ponto baixo, três correntinhas, e fecha aqui um picô. Com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou repetir novamente, ó. Nesse próximo, próxima carreira, tem o ponto alto. Então, vocês têm que tomar cuidado, que aqui tem as três correntinhas de separação. Então, você pega no ponto alto, tá? Bem aqui no ponto alto. Aqui eu faço dois pontos baixos. E aproveitando aqui no nozinho, faço um ponto baixo, e as três correntinhas, completa aqui, fechando com um ponto baixíssimo. Com um ponto baixíssimo aqui, tá? Aí, faço o picôzinho. Passo para a próxima carreira. Então, eu olho bem aqui direitinho. Então, aqui tem as três correntinhas. E aqui é o ponto alto. Então, eu vou pegar no ponto alto, tá? Faço dois pontos baixos. Aqui tem um nozinho, tá? Então, eu pego aqui, faço um ponto baixo, e as três correntinhas. E fecho aqui, o picô, novamente, pegando as duas laçadinhas do ponto baixo. Então, aqui, ó. Tá? Mais um ponto aqui. Então, aqui eu vou fazer dois pontos baixos. Um e dois. Ok? Agora eu pego aqui no topo, igualzinho, onde eu peguei aqui, tá? Igualzinho. Faço um ponto baixo. Três correntinhas, e fecho um picô, novamente. Ok? Então, agora, é só repetir a mesma coisa. Eu vou até aqui embaixo, pego aqui no ponto alto, prendo com um ponto baixíssimo, e vou subir novamente, fazendo a mesma coisa. Mas sempre tomando cuidado com as correntinhas aqui, tá? Então, é só seguir fazendo assim, dessa forma. Então, olha só como ele ficou. Ficou assim, tá? Fica bem bonito. E eu vou postar as fotos pra vocês, que a Sônia me mandou. Ok? Ficou assim, tá? Ficou assim, tá? Ficou assim, tá? Se inscreva no canal. Uma pergunta para vocês. O que vocês fariam com esse motivo? Olha só, fica bem bonito, né? Sem ser o vestido. O que vocês fariam? Depois vocês deixam aí nos comentários, ok? Então é isso. Beijos, fica com Deus. Tchau.